Vem, vem! Semana é o nascimento! Porque você fica aí me mandando mensagem Sabendo que estou bem é sacanagem Eu não te quero mal, mas te quero bem longe Não vou mais arriscar minha felicidade Então vá, vá, vá com Deus Segue a sua vida, faça como eu Então vá, vá, vá com Deus O iludido agora não sou eu Então vá, vá, vá com Deus Segue a sua vida, faça como eu Então vá, vá, vá com Deus O iludido agora não sou eu Eita, sucesso menino! Bora na cama grita, vamos juntos meu irmão! Vem, vem! Me enganou e eu acreditei que era Mas foi um fake amor Me entreguei, me apaixonei Mas você nunca me deu valor Porque você fica aí me mandando mensagem Sabendo que estou bem é sacanagem Eu não te quero mal, mas te quero bem longe Não vou mais arriscar minha felicidade Então vá, vá, vá com Deus Segue a sua vida, faça como eu Então vá, vá, vá com Deus O iludido agora não sou eu Então vá, vá, vá com Deus Segue a sua vida, faça como eu Então vá, vá, vá com Deus O iludido agora não sou eu